O-o-o-o-o-o O ba, o ba, o ba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado e o que eu quero é sambar Pois esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tou Mais que nada, samba como hoje tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O Paria Opa, opa, opa O Paria Opa, opa, opa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma